Semana que termina foi marcada pela divulgação do PIB de 2016, que mostra que o Brasil entrou na pior recessão de sua história. O PIB brasileiro caiu pelo segundo ano seguido. Isso não acontecia desde a Grande Depressão de 1930. Aqui no Nexo, nós comparamos em gráficos a crise atual com as anteriores desde 1980. E mostramos também o ritmo de retomada após cada uma delas. Nós ouvimos também dois economistas sobre quais as perspectivas para o futuro e sobre como eles veem as projeções otimistas feitas pelo governo. A má notícia na economia foi compensada para muitos pelo início da corrida aos bancos para sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS. Nós explicamos onde estava guardado todo esse dinheiro, para onde ele costumava ir e para onde ele deve ir a partir de agora. Essa semana também teve uma data importante, o 8 de março, Dia da Mulher, com várias manifestações pelo mundo. Nós aproveitamos para mostrar qual a pauta dos movimentos feministas do Brasil. Sete mulheres foram convidadas a explicar essa agenda e os principais obstáculos a serem enfrentados também. O Nexo mostrou ainda o que um estudo do IPEA revela sobre a dupla jornada laboral que as mulheres enfrentam, além da participação feminina no mercado de trabalho, a diferença de renda em relação aos homens e outros dados que tornam claras essas desigualdades tão persistentes. Na mesma semana em que os direitos da mulher estiveram em debate, o Supremo foi acionado pelo PSOL para decidir sobre a legalidade do aborto voluntário até a 12ª semana de gestação. Beatriz Montessandes explicou o que há nação e quais os sinais dados pelo Supremo até hoje sobre esse assunto. No meio de um momento tão importante para a luta feminista no mundo, o presidente Michel Temer fez um discurso no qual associou as mulheres a tarefas domésticas. Lilian Venturini mostrou o contorcionismo de cinco aliados para contornar a declaração de Temer. Essa também foi uma semana de tensão no Congresso, à espera da nova lista de Janot. De Brasília, Bruno Lupião mostrou que lista é essa e por que ela assusta tanta gente importante. Uma das linhas de defesa que os políticos estão tentando emplacar é a que diferencia Caixa 2 do crime de corrupção. O PSDB investiu com força nessa tese, bastante usada pelos petistas na época do mensalão. Nós aqui analisamos três frases dos tucanos que apostam nesse caminho. Fora do Brasil, o site Wikileaks deu início à publicação de milhares de documentos vazados da CIA, que revelam como a inteligência americana desenvolveu a capacidade de espionar celulares a padeiros de TV e computadores do mundo todo. O site também disse que os Estados Unidos espionaram por dez meses os candidatos à presidência da França em 2012, incluindo o então presidente Nicolas Sarkozy, que buscava a reeleição daquele ano. As revelações ocorrem no momento em que os Estados Unidos acusavam a Rússia de ter feito o mesmo na campanha eleitoral americana de 2016. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti